E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet. O próprio título do vídeo diz, vamos praticar GBU-24, GBU-24. Esse vídeo era para ter sido lançado no começo do ano, mas sabe como é que está o mundo hoje, né? Está complicado. Eu não sei o que aconteceu, acabei aí. Eu tinha gravado esses vídeos, só que eu não editei. Aí eu fui limpar o computador e lá vai o vídeo para trás. Fui dar uma conferida no YouTube essa semana e nada. Cadê o vídeo? Fala, eu não acredito. Vou ter que fazer de novo. Não tem problema, não. O vídeo anterior, eu mostrei o lançamento do GBU-24 em linha direta, quando você está voando. Eu vou refazer o vídeo aqui, porque lá o vídeo foi rápido demais. Anteriormente, eu tinha gravado esse vídeo lá no mapa do Golfo Pérsico. Não, no mapa da Síria. E os ovos lá não estavam sendo destruídos. Por isso, eu vou passar aqui para o mapa do Cáucas, onde tem menos esse tipo de problema, né? Vou só mostrar um negócio rapidinho aqui. Não precisa, mas vai que cola, né? É a questão do laser que eu estava comentando. Por padrão, o laser no DCS, ele funciona no código 1111 e vai até o código 1688. No DCS Open Beta, vai estar funcionando no código 1688. Isso na data de hoje, pessoal. Isso na data de hoje, né? Que é... Espera aí, só conferir um negócio aqui. Beleza. Beleza, está certinho. Desculpa aí, pessoal. Como eu estava comentando. Por padrão, os códigos do DCS Word começam com o código 1111, ou seja, 1111 e vai até 1688. No DCS Open Beta, só funciona o código 1688. Se você colocar qualquer outro código desse intervalo, vai dar erro lá no painel. Então, é isso na data de hoje, que o vídeo está sendo gravado, 6 do 3, né? Aí eu passei para o DCS Alpha. Você até pode colocar outro código, além do 1688. Só que está dando erro no lançamento da bomba. A bomba não está caindo no local onde está marcado o laser. Então, presumo que seja questão de laser. Como eu comentei no vídeo anterior, para não quebrar a cabeça, vamos usar o código 1688. Deixa eu ver o que pode mostrar mais. Isso aqui eu vou fazer no próximo vídeo. O próximo não. Eu vou fazer o próximo vídeo decolando da base, né? Esse aqui é o travamento. Não é RAM. Não precisa. Esse aqui é o código. Deixa eu ver. Ah, eu tinha comentado que tem o Matt Egner postou o vídeo dele em dezembro. E o Marcos postou o vídeo dele, acho que em janeiro. Deixa eu ver o que foi que disse. Isso, em janeiro. Então, qualquer coisa, acessa um desses dois canais. Um está em português e o outro em inglês. Por isso, eu vou fazer a minha parte aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Ah, é. Só um detalhe. Eu mudei o alvo aqui. Nosso alvo agora vai ser esse banca de armamento aqui, né? Não faz muita diferença, mas eu vou lançar 4GBU24. 4GBU24. Deixa eu ver se está certo aqui. 1, 2, 3, 4. Exato. 4GBU24. Bora lá. Vamos lançar 4GBU24 aqui na linha direta, pessoal. Coisa simples. Só carregar aqui. Acompanha aí. Beleza. Só estabilizar aqui. Nós temos uma distância considerável. Espera aí. Beleza. Aí. Como a aeronave já está no ar, o Master Armor está ligado. Não tem problema não. Modo AG. E aí. Só mostrar o alvo lá. Ah, e soldadinha aqui vai morrer só com o impacto das bombas, viu? Isso é certeza. Mas deixa eles aí. Vamos usar o caminhãozinho que está mais longe. É bem provável que ele não vai ser destruído. Vamos ficar aqui nessa moita aqui. Aqui é bom que tem um som do vento. Espera aí. Vamos deixar aqui. Fica aí. Beleza. É. Laser já está ligado. Target pode. Espera aí. Só ligar o pode aqui. Beleza. Beleza. Ligado. Vamos colocar essa tela em SOI. Beleza. TGP. Armamento. Vamos. Ah, são quatro bombas. Tenho que configurar aqui. Espera aí, pessoal. Código. Vamos usar o 1688. Só para não queimar neurônio. Enter. São quatro bombas. Tenho que configurar para todas. Espera aí. Beleza. Uma. Duas. Três. Quatro. Beleza. Bomba configurada. Só trocar. Tirar isso aqui. Vamos mudar esse mapa. Vamos colocar a linha do Air Ponte lá no solo. Vamos trocar para o Air Ponte 2. Onde o sensor está apontado. Só alinhar isso aqui. Falta 43 mil ainda. Tem uma folguinha ainda. Nem tanto, mas tem. Alinha. 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 Beleza. Coisinha C, pessoal. O vídeo está atrasado. Desculpa aí. O vídeo está atrasado, mas chegou, pessoal. Desculpa aí. O que mais? O que mais? O que mais? Vamos selecionar o modo da bomba. Vai ser o modo SL. Linha direta. Então eu tenho dois, três, quatro. Aqui, nessa configuração. E eu estou esquecendo de colocar as quatro bombas de novo. Espera aí. UFC. Quatro bombas, senhor. Lançaram todas de uma vez só. Copiou, Faria? Simplesinho, né? Beleza. O que é que precisamos mais? Colocar o sensor lá no solo. TGP. Olha o quadradinho verde ali, ó. Só alinhar aqui de novo. Vai, amigão. Fica aí. Beleza. Agora, aliás, o pod já foi para lá direto. Vamos dar um zoom aqui. O nosso alvo aqui, ó. Beleza. Está ali o nosso alvo já. Estamos a dois minutos do alvo liberar. Ah, um detalhe. É... O laser, na data de hoje, está automático aqui. Quando eu digo automático, assim que as bombas são lançadas, o laser já dispara automaticamente. Não precisa mais naquela historinha de gatilho. Não sei se isso foi bom ou não. Tanto é que a contagem do TTI, ela desapareceu aqui do Rude. Não sei por quê. Estamos aqui no DCS Alpha. DCS Alpha. Vamos só travar o nosso sensor ali no solo. Um, dois, três. Opa. Vai. Um, dois. Beleza. E dá Enter. Olha lá. Beleza? Certinho agora. Aquela informação TTI que ficava aqui no Rude sumiu. Não existe mais. Então, você não sabe qual o tempo que ele vai gastar para a bomba atingir o alvo. Vamos tirar esse zoom aqui. Beleza. Vamos ficar aqui só esperar a contagem aqui. T-M-R. Aí a bolinha aparece e começa a descer. E você libera a arma aqui. Opa. É a Pongelese. Só configurar os seus controles aí, senhores. Nessa altura do campeonato, todo mundo já deve saber isso. Só estou colocando esse vídeo aqui porque eu estou atrasado. Era para ter colocado em janeiro, filho. Fui conferir no YouTube essa semana. Falei, cadê o vídeo, filho? Procurei, 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 não achei, falei, ah, não acredito, filho. Eu gravei uns vídeos para isso. Deve ter deletado ele em alguma limpeza. Alvo travadinho, senhores. Vou ficar aqui em cima, não vou nem descer lá. Para o vídeo ficar mais curto possível. Quatro bombas, tudo ok. Bomba descendo. GBU-24, FA-18C, Ronit. Lá vai as bombas. Espera aí, só dar uma olhadinha. Eu gosto de olhar elas. Quatro bombas descendo. Olha a cara das crianças. Bomba descendo. Olha lá, travadinho, ó. Aí, ó. Assim que você lança, o laser já dispara automaticamente. Só esperar ele atingir o alvo, aliás, senhores. Aí, o TTI. Esse laser aqui não conta, não, viu? Mas aquele TTI que tinha aqui no Rode sumiu. Não sei porquê, filho. Pessoal do DC é o seguinte. Põe umas coisas, tira outras. Põe umas coisas, tira outras. É complicado esses caras, filho. Não sabe o que é da vida, filho. Ah lá, na mosca. Ah, vou destruir. Dá mensagem do WhatsApp, aí. Vamos ver se dá pra ir lá embaixo. Deixa eu desligar isso aqui. Deixa eu ir lá embaixo, rapidinho. Ah, o caminhãozinho ainda não destruiu, não. E nem era pra destruir. Nunca destrói. Ele tá longe aqui, ó. Ah, o soldadinho morreu só com o impacto da bomba, filho. É, mas os gráficos, ó. Nossa senhora, que vergonha, filho. Ah, os gráficos. Opa. Opa, calma, bichão. Calma, calma. Só tô de passagem aqui. Calma aí. GBU-24. Quatro bombinhas. Se não destruir um trem daqui, ele tá danado, né, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. É, o próximo vídeo agora eu vou... Eu vou sair lá da base, que tem uma base aqui perto. E vou lançar as bombas de novo. Agora vai ser só duas. Vou trocar aquele alvo ali. Só pra ver as configurações aqui quando você decola. Valor? Aguardo o próximo vídeo aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.